O Minecraft tem duas versões, tem a Java Edition, que é o que a gente geralmente usa aqui no nosso canal pra PC, e tem a Bedrock Edition, que dá pra jogar no celular, dá pra jogar no Windows 10 e dá pra jogar nos consoles, que inclusive é a versão mais famosa aí do Minecraft. E cara, tu acredito que a gente nunca tinha jogado ela até aqui? Então Nathan, aqui ó, eu acabei de comprar a versão Bedrock do Minecraft, cara, vamos fazer aqui um teste ao vivo, né velho? Vamos ver se esse aqui é bom mesmo, vamos ver se vale a pena jogar. Maneiro, 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 maneiro. Vambora? Já não gostei. Ah, mas por que? Nem começou ainda, velho. Não gostei dessa tela de download aí não. Ó, eu já abri o jogo uma vez, cara, e o que é legal é que você pode personalizar a tua skin, tá ligado? Ó, você pode vir aqui, ó, vestiário, aqui a gente pode criar nosso boneco, tá vendo? Sou o Tony Mopas. Sou o Tony Mopas, aqui a gente pode criar nosso boneco, velho, ó que legal. Isso é maneiro. Ó aqui, ó, aqui tem um monte de coisa pra gente fazer, fica arrependido, tá ligado? Isso é muito maneiro. Pode mudar cada coisa do boneco, pode ir criando aqui uma cor de pele. E também tem coisas lógicas, né, que eles cobram pra gente comprar, né, que é afinal. Isso aqui é Microsoft, né, os caras são mercenários. O legal é que a barba sai do boneco, ó, não é igual no Java aqui, ó, tá vendo? A barba é da 3D. E o legal, cara, é que, ó, a gente pode botar umas coisas bem interessantes no nosso boneco, ó. Tem até um rabo, ó. Ó que louco, velho, olha o efeito. Eu pago. 10 conto. Ah, mas é maneiro, pô, dá pra gente ficar horas aqui criando nosso bonequinho, né. O meu aqui, ó, aqui tem um chapéu de polvo. Tá, criar um mundo aqui no criativo, né, pra gente ver se tem alguma diferença, certo? Tá, mas, ó, a parte de criar o personagem eu gostei muito, tá, velho? Achei muito boa. Eu gostei também. Tá, tamo aqui no mundo. Você pode ver que a diferença mais gritante aqui é que a gente consegue ver muito longe, né, velho? Sem lagar o jogo, né? No Java a gente fica lagado, tá, velho? É verdade. Pra gente poder comparar, cara, eu coloquei de fundo aí o Java na distância padrão dele, né? Você pode aumentar, é claro, mas bem diferente, cara. Que a gente vê de longe demais, olha isso, velho. Isso aqui é excelente, tá? Ponto pro bad rock. Eu não sei se é viagem na minha cabeça, mas eu acho que a coloração dos blocos é um pouquinho diferente. É, pode ser. Mas, pô, olha isso aqui, velho. Fica lindo demais. No Java ia estar ultra lagado, né, cara? Mas que versão é essa aí? Essa aqui é 1.18, pô. Interessante. Calma lá, velho. Consigo ver tudo, velho. O FPS liso, né, cara? Isso aqui eu fico com um pouco de inveja. Olha que lindo ali, a vida ali, ó. Isso aqui me deu um pouco de inveja do Java, que o Java que você bota 20 já trava. Vou comprar e a gente enterra o Java. Tá, mas e a shader? Será que a shader é boa também? Não, antes vamos ver aqui. Olha como é que é o criativo diferente, velho. Olha só. Olha, que criativo estranho, né, cara? Estranho é beço. Mas tá me lembrando muito o primeiro bad rock que teve aí, lá no Xbox. Pô, mas como é que eu pego as coisas, cara? Ah, aqui, ó. Ah, que legal. Aqui, ele abre o tipo de picareta. É bem diferente. Também é de novo também, velho. Pô, interessante. E é isso que a gente falou aí nos nossos últimos vídeos. É tipo um Jayzinho que tem. Uhum. É igual no Xbox. No Xbox 360, pra galera que jogou no Xbox 360, era muito parecido com isso aí. Porque era... Inclusive, eu posso jogar agora, tá ligado? Com quem tá no Xbox. Sério? É, pô. Eu no PC. E pode jogar com quem tá no celular também? Sim, pô. Isso é muito bom também, tá? Muito bom. Pô, louco. Só não pode jogar com quem tá no Java. Porque o pessoal do Java é excluído, né? Porque a Microsoft, ela quer o quê? Ela meio que não tem lucro, né, velho? Com o Java. O cara não pode vender nada. Aqui os caras vendem tudo, velho. Aqui os caras vendem skin, vendem mapa, vendem mod, vendem tudo, tá ligado? É. É cheio de micro transações. É, uma fauna do cara farmar dinheiro no Minecraft. Esse aqui é a pessoa mais jogada. E já é o jogo mais vendido da história. Como é que pode, né, cara? Esse aqui é a pessoa mais jogada também. O pessoal não joga muito Java, não. O Java é meio excluído. Só pra quem é nerdão de Minecraft, joga o Java, né? Boa, gente. Pra quem é das antigas. Pra quem curte. Tá, bora testar então, velho. O famoso RTX. Se eu vier aqui, velho, eu acho que eu não vou conseguir botar o RTX agora, velho. Acho que ele não deixa, tá ligado? Ah, por quê? Ele não deixa eu botar. Tem que baixar uma textura antes. Ah. Vamos lá, então. Textura baixada. Eu baixei uma da internet aí, velho. Não sei se é o melhor que tem. Mas vamos ativar aqui. Esse aqui é a famosa shader. A shader aqui é uma textura, né? Esse aqui tem uma interessante. Não tem que baixar nada, né? Só você baixar uma texturinha aí. Travou. Ai. Ai, meu Deus. E morreu. O que tá acontecendo com o meu Minecraft? Falheceu. O cara achou o jogo, velho. Falheceu mesmo. Não gostei. Não recomendo. Não jogaria. Agora tá ativado ali, ó. Ray Trace. Agora foi. Ah. Vambora. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui tá grotesco. Tudo a respeito, hein, velho. Cadê as sombras? Tá aqui, ó. Sério? Mano, se liga. O reflexo tá bom, velho. Mas é porque é retentido. Mas, cara, o efeito da luz tá uma grande bosta. Será que não dá pra editar isso, não, cara? Isso tá muito ruim, manhã. Eu acho que não é feito pra jogar assim, não, velho. A gente tem que jogar no mapa que eles fazem lá, velho. Mano, a shader... Não é uma maneira, mas só a água. A shader, velho. A shader aí, de mod aí, nem tem RTX e fica muito mais bonito. Tô a respeito, velho. Nossa, o sol tá igualzinho. Tá quadrado. Olha só, gente. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá, vamos tentar. Entra aí nas configurações aí. Não é possível que não dê pra configurar isso. Calma aí. Vamos testar, velho. Outra shader, velho. Testar a shader que a própria GeForce fez, tá ligado? Ô, louco. Vamos testar. Vamos aqui no Marketplace. Vamos botar aqui RTX. A gente pode escolher, velho. Dizem que... Qual que é melhor aqui, velho? Qual que a gente testa? Isso aqui parece boa, né, velho? Vou tentar isso aqui. Ó. Denivida GeForce RTX, velho. 12 megas. Levinho. Ah, levinho. Opa. Ah. Tá um pouco melhor, né? Já tá bem melhor. Ó. 3D aqui o bloco, ó. Relevo, né? Tá bem realista a tocha. Eu gostei bastante da tocha. Tá muito bom. Olha lá como é que tá maneiro a tocha, né, velho? Vamos subir agora pra ver como é que é aqui. A água continua uma merda. Ah, tem mais coisa pra cá. Ah, a água não é tão ruim assim, pô. Eu não gostei muito não, velho. Comode muito melhor a todo respeito. Tá, agora a gente entra aqui. Ver o que que tem aqui dentro. É, então, aparentemente a tocha é muito boa. Mas a iluminação não é tão boa assim, cara. É, né? A luz natural, né, cara? É. Aqui, ó. Esse reflexo aqui, ó. Do bloco de prismarino é maneiro, né? São bons reflexos, mas a luz natural, que é a mais importante, não é tão bom, né? E o... As folhas não se mexem, não? Não. É RTX, né? É só iluminação. Pô, mas aqui tá bonito, cara. Fica realmente bem realista essa luz assim, ou de tocha. Mas o resto, velho, o resto não fica legal, não. É, bem mais vanila do que as shaders que a gente tá acostumado. Isso é. E bem mais pesado. Mais feio é pesado. Ah lá, aí na floresta e na natureza é muito ruim, cara. É. Ah lá, parece que tá bugado, né, velho? É estranho. Parece uma shader bugada. Pô, é legal sim, cara. Tem o seu lado positivo, só que... Aqui, ó. Água escorrendo aqui, ó. Tá vendo como é que é legalzinho? É legal, é legal. É muito legal. Mas também é uma merda. Então aí, rapaziada. Comprem o Java. E pra você que caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo, se liga nessas imagens aí de um dos nossos vídeos, a gente testando shaders de Minecraft no Java Edition. Isso que é uma iluminação de qualidade. Tá vendo? Você percebe que a alga é muito melhor, né, velho? A alga é bem realista. A luz natural é lindíssima, cara. Ela fica saturada, deixa o jogo lindo também, né? E combina com o Vanilla, com a paisagem, né, cara? Com o natural do jogo aí, né? Diferentemente do Ray Tracing aí, que parece que é bugado, né, cara? Ó, vamos dar aqui mais uma última chance aqui pro Ray Tracing aqui, velho. Esse aqui é um mapa que eu gosto muito, que eles meio que fizeram o trailer de lançamento do Ray Tracing, tá ligado? Aqui, ó, esse aqui é onde começa o trailer. Aqui, ó, ó o fogo, como é que é bonito, velho. O fogo, eu gostei demais do fogo, tá? Olha como é que ele bate no chão, tá vendo? O fogo é bonito mesmo. O fogo é lindíssimo, mas o resto... Lembra muito a tocha, né? É, cara, parece que é de verdade. Ó, a luz aqui da janela batendo no tapete. E agora começa a ficar uma merda, ó como é que fica estranho aqui fora, cara. Parece Lego. Mas, novamente, aí dentro tá muito maneiro. Mas é isso aí, acho que já deu pra vocês perceberem que... É, vamos entrar num consenso. É legal. É muito legal, mas eu não jogaria, não. Pra quem tem o Bad Rock, vale a pena. Mas a gente tem o Java. Não, pra quem tem o Bad Rock, de PC, né? De PC com uma placa de RTX, o que deixa cada vez mais complicado de você ter, né, cara? É verdade, né? Então, se eu tiver o Bad Rock, eu não posso jogar isso. Não, só se você tiver um PC tunado. Triste. Triste, né? Mas eu posso jogar shader. Yeah! Shader mais bonito e mais leve. Então, é isso aí. Vambora! Vambora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho